goldha.com compra coins pelo melhor preço e com 100% de segurança se usa o código RAPHELLION irás obter 3% de desconto link e código na descrição olá pessoal daqui o RAPHELLION e hoje trago-vos a tua equipa apertador estamos aqui a comprar o Diego Alves foi da Rex Plays que sugeriu este jogador, tive a ver todos os nossos comentários e vi por exemplo o mais a falar que era o All Black, vi também o Ter Stegen, vi o Navas, vi também o Bravo mas vi todos e tive a avaliar cada um e cheguei a conclusão que Alves é melhor porque em termos de rating e em termos de mergulho e reflexos também é um guardia redes barato portanto sem mais demoras vamos comprar aqui o Alves por 1000 coins bora lá cá está então o Diego Alves agora digam um central da liga BBVA bom e barato ok portugues aqui está então a nossa liga portuguesa 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 muito boa portanto sem mais demoras vamos lá encontrar o nosso adversário e vamos lá ver como é que corre ok vamos lá ver a equipa dele bora bora humm pois e bem portugues já sabem se quiser comprar camisolas de futebol muito baratas por exemplo esta do Real Madrid muito bacana com uma boa qualidade tem na descrição a página camisolas for you e o seu código RAPHELLION tem 5% de desconto na descrição também está aí juntamente o vídeo onde vou mostrar esta camisola detalhadamente onde vocês também podem personalizá-la com o vosso nome e com o vosso numa portanto é para aproveitar bora lá liga portuguesa vamos lá estás a falhar carrilho não em cima dele bora lá Jonas Jonas Sky faz o remato em jeito Jonas para fora Jonas és o melhor epá és o maior a melhor para fora chs muito bom feliz que a mente que o Sky descai descai pelo meio para o BobaCat o ano é que o BobaCat foi velho é só fazer o que se o BobaCat continuasse lá apanhava a bola e marcava meu oh não não diga foi o Patricio foi o Patricio bora lá William de Carvalho mete ali para o BobaCat o BobaCat estoura de longe mete é isso mesmo Jonas aí está boa jogada bora lá give me a break oh o gajo esfalhou eu pensava que ia mamar uma mas o gajo esfalhou oh meu deus Iberta 2 final da primeira parte um zero estamos a ganhar mas a liga alemã pode vir ao resultado portanto nós vamos a ver como é que elas vão se completar bora lá ora aí está Jonas de longe vai lá vai lá Jonas ai Jonas meu deus do céu oh ganda William de Carvalho a tempo oh meu deus carrilho carrilho pintou pintou um pintou outro ai está carrilho ai 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 tem de ser perdoeus penso em cm desculpa penso em cm desculpa pois foi para fora ah e pensava que ia marcar não eu já sabia que a gente ia parar ali mas o meu boneco não foi logo o meu boneco não foi logo ok martins indio muito obrigado Jonas começa o carrilho carrilho ta no fita carrilho puxa outra faz arremate tem jeito C U TÁ LÁ DÉTREO CARRILHO Eu vou embora. Acabou. Carrilho. É o mesmo que eu tenho que dizer. Carrilho. Acabou. Com licença. O trap. Trepou. Oh my god. Oh my god. GANDA INDI MANO Estou a lisca? Estou a lisca? Estou a lisca hoje? Ah, pensava que ia estar a liscar hoje. Iberto 2. Final do jogo 2-0, mano. Muito bem. É isso mesmo. Melhor em campo, sem dúvida. O talisca? O talisca foi melhor em campo? Para mim, foi o Jonas e o Carrilho. Mas pronto, se é o talisca, é o talisca, ok? Iberto 2. Para quem tenham gostado, não se esqueçam de dizer 1 defesa central da liga BBVA. Bom e barato, ok? Iberto 2. Também já sabem, se quiser comprar camisolas de futebol muito baratas, onde vocês podem personalizá-la com o vosso nome e que o vosso número, está aí na descrição camisolas4u e só no código rafael line até quando? 100%. Desconto. Também está justamente o vídeo onde estou a explicar mais ou menos como faz o pagamento e mostrar esta camisola do Real Madrid muito bonita com o meu nome e com o meu número está aqui atrás. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e dicionem aos favoritos que isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais de todos onde? Na descrição para não perder nenhuma atualização. Também para ficar aqui a par de tudo. Inscreva-se para pertencer à nossa família dos produtos. Que é um espetácula. Então é, muito obrigado para vocês. Fiquem aí. Até a próxima. Ok, um bebê... Tchau, tchau.